Todo time, rico ou pobre, grande ou pequeno, já sofreu com algumas derrotas que ficaram marcadas. Algumas ali em momentos decisivos, como por exemplo em finais. Outras também com alguns placares surpreendentemente elásticos. Pois a gente vai falar aqui sobre algumas goleadas específicas. No caso, quando alguns dos principais times do Brasil foram dominados por times de menor expressão. A ideia não é citar as maiores derrotas ou as mais decisivas. Tanto que você vai ver que os cenários do jogo são bem diferentes entre si. Tem jogo de mais de 100 anos atrás e tem jogo cumprindo tabela por Libertadores, por exemplo. Mas certamente são jogos que ficam para a história, principalmente para quem perde. Vamos então à lista? É depois da vinheta. Antes de começar, quero te fazer aquele tradicional convite. Você quer acompanhar tudo o que rola no futebol do Brasil e do exterior? Então é só baixar o OneFootball. O link está aqui na descrição do vídeo. E você pode acessar também pelo QR Code na sua tela. Lá tem de tudo. Notícias, informações, estatísticas, tabela de classificação. E você pode também acompanhar jogos ao vivo do Brasil. E até assistir a jogos do campeonato alemão com narração em português. Então, não vacila, baixa logo o OneFootball e tenha acesso a tudo isso na tela do seu celular. O Paladino Futebol Clube foi uma equipe pouco conhecida do futebol do Rio, que atuou entre 1914 e 1920. Foi então que ele teria se fundido ao Campo Grande Futebol Clube, dando origem ao Campo Grande Atlético Clube. E aqui cabem algumas observações. Primeiro, esse Campo Grande Atlético Clube não tem nada a ver com o atual Campo Grande Atlético Clube, o tradicional Campusca. Segundo, a gente fala teria porque os historiadores não têm certeza se rolou de fato essa fusão ou se apenas o Paladino trocou de nome e virou Campo Grande Futebol Clube, antes de virar Campo Grande Atlético Clube. Só que durante essa breve existência, o Paladino teve tempo de aprontar, tanto que em 1916 venceu o Vasco da Gama por 10 a 1. Só que talvez o placar não seja tão surpreendente se a gente levar em consideração que foi o primeiro jogo oficial de futebol do Vasco da Gama, que havia incorporado um time de futebol chamado Lusitânia no final de 1915. Aquele jogo contra o Paladino aconteceu em 3 de maio de 1916 e foi válido pela primeira rodada da terceira divisão do Campeonato Carioca daquele ano. Em 1960, o Flamengo participou de uma excursão pela Europa. Fez 14 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Só que algumas dessas derrotas dignas de nota. A principal delas veio em um amistoso na Escócia contra o Motherwell, que havia sido o terceiro colocado do Campeonato Escocês da temporada 58-59. Uma derrota por 9 a 2. Naquele jogo, o time escocês contou com 6 gols de Ian St. John, que depois jogaria por 10 anos no Liverpool e seria treinador do próprio Motherwell depois de pendurar as chuteiras. Os dois gols do Flamengo, vale destacar, foram marcados pelo Gerson, o canhotinha de ouro. O ano de 2013 não é de boas lembranças para o torcedor do Palmeiras. Além de disputar a Série B do Brasileiro pela segunda vez, o time ainda sofreu uma acachapante derrota no Campeonato Paulista para o Mirassol. 6 a 2. Aconteceu em 27 de março daquele ano, pela 15ª rodada do Paulistão. E se nos anos seguintes o Mirassol se tornaria uma força relativamente consolidada no cenário nacional, naquele Paulistão não foi nada disso. Tanto que o time acabou rebaixado aquele Campeonato Paulista. Nada disso impediu que o Leão atropelasse o Verdão naquele jogo, que teve oito gols no primeiro tempo. Tanto que com 15 no primeiro tempo, o placar já era 3 a 0. O primeiro gol do jogo saiu logo no primeiro minuto. Marcos Vinícius, zagueiro do Palmeiras, jogou contra o próprio Patrimônio. Depois, Caillon ainda fez duas vezes para o Mirassol. Leomir, Medina e Camilo também marcaram para o time da casa, enquanto Caio e Rony fizeram para o Palmeiras. Como a gente disse, o Mirassol acabou rebaixado para a Série A2 naquele Campeonato Paulista. O Palmeiras passou para a segunda fase, mas caiu logo nas quartas diante do Santos. A história do Cruzeiro conta com algumas derrotas bem elásticas, principalmente na primeira metade do século XX. Só que a maioria delas veio em jogos amistosos, bem antigos, ou até em jogos do Campeonato Mineiro, em clássicos contra o Atlético, contra o América ou contra o Vila Nova. Por isso, a gente resolveu pegar um confronto mais recente e com um peso consideravelmente maior. Afinal, a gente está falando de um jogo na Libertadores da América. Foi na Libertadores de 2008. O Cruzeiro havia se classificado graças a uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2007, quando foi o quinto colocado. E na própria Libertadores não decepcionou. Liderou o grupo 1 e caiu nas oitavas de final diante do Boca Juniors. Mais vale o registro aqui do último jogo da fase de grupos. Tudo bem, o Cruzeiro já havia se classificado com antecedência e atuava a uma altitude de quase 4 mil metros, porém, diante de um adversário muito mais fraco. O Real Potosí entrou em campo já eliminado, mas não aliviou. Tanto que fez 2x1 no primeiro tempo, com gols de Loaiza e Pintos, enquanto Marcelo Moreno descontou. No segundo tempo, mais três gols para o Real Potosí para dar números finais à partida, graças aos gols de Pintos, Candia e Gatti. O jogo acabou meio esquecido, é verdade, mas foi a segunda maior goleada sofrida pelo Cruzeiro na história de competições continentais. Perde só para o 7x3 diante do Palmeiras na Copa Mercosul de 99. Se hoje o São Caetano patina entre as divisões do Campeonato Paulista, o mesmo não pode ser dito no começo do século XXI, quando o Azulão vivia uma época de ouro. Tanto que ele se classificou para a Libertadores de 2004, graças a uma ótima campanha no Brasileirão de 2003. A vaga só veio na última rodada em um jogo em casa contra o Internacional, um confronto entre primeiros colocados. O São Caetano tinha 71 pontos em 45 jogos, enquanto o Inter tinha 72 pontos. Para o Inter, bastava um empate para a classificação. Só que no jogo no ABC Paulista, o time não viu a cor da bola. Perdeu por 5x0, graças a gols de Zé Carlos, Varley, Adhemar e dois de Somália. No fim, o Inter terminou aquele Brasileirão de 2003 em sexto, e o técnico Muricy Ramalho deixou o clube. Só os cinco primeiros colocados foram para a Libertadores. Em 2005, o Grêmio disputou pela segunda vez em sua história a Série B do Campeonato Brasileiro. Subiu como campeão, é verdade, mas não escapou daquele carimbo de um vexame na competição. Foi em 19 de junho, pela nona rodada do torneio. O time visitou a Anapolina e perdeu por 4x0, em uma partida amplamente dominada pela chata. Apesar do marcador elástico, o time de Anápolis só tirou o zero do placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com Esley. E o próprio Esley ampliou já nos acréscimos. No segundo tempo, o cenário se repetiu. O time comandado por Ader Baulana dominou a partida, só que só conseguiu balançar as redes aos 44 e aos 47 minutos, graças a Will Singel. O placar ganha importância quando a gente acompanha o desempenho das duas equipes naquela competição. O Grêmio, como a gente falou, subiu como campeão, é claro. A Anapolina acabou rebaixada, e não voltou mais à segunda divisão nacional. Ninguém aqui tem dúvidas da importância do Nacional de Manaus. Afinal, é o time com o maior número de títulos no Campeonato Amazonense, além de 16 participações no Campeonato Brasileiro entre as décadas de 1970 e 1980. Mas naquela Copa do Brasil de 2013, o time não encontrou o Coritiba em condições de igualdade. O Cochor vinha de um 2012 relativamente seguro, com o título paranaense e uma campanha mediana no Brasileirão. Só que o Nacional também vinha do título amazonense e vinha montando uma boa equipe para aquela temporada. Na Série D, por exemplo, teve o melhor ataque da primeira fase e caiu nas oitavas. Dito isso, quando o Nacional e o Coritiba se encontraram naquela Copa do Brasil, o Nassa não aliviou. Venceu por 4 a 1 e igualou a maior derrota sofrida pelo Cochor até então na competição, que era para a Ponte Preta em 2002. O grande destaque daquele jogo foi o Danilo Rios, com dois gols, que depois passaria por Remo e Fortaleza antes de se estabelecer no jacuipense. No jogo de volta, o Coritiba até venceu por 1 a 0, mas não foi suficiente para passar de fase e quem levou a melhor foi o Nacional. O Brasiliense era um clube desconhecido no cenário nacional quando chegou às finais da Copa do Brasil de 2002. O time foi fundado em 2000, disputou pela primeira vez a Série C, então última divisão nacional em 2001, e fazia sua estreia na Copa do Brasil justamente naquele ano de 2002. Você já sabe que aquela campanha foi bastante surpreendente. O Brasiliense passou por Vasco do Acre, Náutico, Confiança, Fluminense e Atlético Mineiro para chegar às finais. Na decisão, perdeu o título para o Corinthians. Mas o foco aqui está no duelo das semifinais contra o Atlético Mineiro, mais especificamente no jogo de ida no Mineirão em 24 de abril daquele ano. Quando a bola rolou, nem parecia que o Brasiliense era o visitante. Tocava a bola com facilidade e dominava o Galo. O primeiro gol saiu no primeiro tempo em cobrança de falta de Gilbaiano. Já no segundo, Weldon e Wellington Dias ampliaram para o Jacaré, que poderia ter vencido por um placar até mais elástico. Por isso, naquele velho debate se 3x0 é goleado ou não, esse jogo aqui é um belo argumento para quem diz que é. Bom, esse aqui foi o vídeo falando de goleadas sofridas por alguns dos principais times do Brasil em jogos pouco lembrados. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Qualquer sugestão, crítica, consideração, observação que você tenha a fazer, deixa aí nos comentários do vídeo que a gente está sempre de olho no que vocês têm a dizer para a gente também. E se você gosta do Última Divisão e quer se tornar um apoiador, uma apoiadora do nosso projeto, o caminho é bem simples. ultimadivisão.com.br barra apoie ou catarse.me barra última divisão. Toda ajuda você já está cansado de saber é sempre muito bem-vinda para que a gente possa continuar fazendo o nosso conteúdo em vídeo, o conteúdo no nosso site e também nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook e na Twitch. É só procurar a gente por lá. Quem colabora com o Última Divisão tem direito a vários benefícios, desde participação no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente está sempre ali debatendo assuntos diversos, falando de futebol, como também participa da escolha de temas, de textos no nosso site e de vídeos no nosso canal. Além de, é claro, concorrer a brindes diversos que a gente está sempre distribuindo para quem está junto com a gente. Então, se você gostou, o caminho está aí na tela. catarse.me barra última divisão ou ultimadivisão.com.br barra apoie. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.